Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Estamos nos últimos dias do ano. Vencemos mais uma etapa da vida, com seus desafios, correrias, conquistas e perdas. Nunca é fácil, mas a gente não foge da luta. Agora, com 2024 cada vez mais perto, começamos a pensar no futuro. Será um ano melhor ou pior? O que o destino nos reserva? Estaremos preparados? Por hora, vamos deixar a vida nos levar. Nesse período de festas, é importante descansar um pouco, curtir a família, comemorar as vitórias e seguir sempre positivo. Nós, da equipe do Minuto do Caminhão, também aproveitamos a oportunidade para agradecer a companhia de todos vocês ao longo de mais um ano. Enviamos um parabéns especial aos irmãos e irmãs do volante, nossos guerreiros e guerreiras que estão sempre no trecho. Com chuva ou sol, de dia e de noite. E precisamos sempre reconhecer a dedicação das equipes das estradas, que trabalham todo ano nos postos, restaurantes, pátios, guinchos e ambulâncias. Os nossos votos de um Feliz Natal ao pessoal das fábricas de caminhões e seus fornecedores, redes de concessionárias, lojas de peças, oficinas e borracharias. Também desejamos um 2024 repleto de boas notícias e com muitas vitórias aos amigos das transportadoras e a todas as entidades que defendem o setor. Nossa equipe agradece ainda o apoio decisivo da rede de rádios parceiras do Minuto do Caminhão, um time nota 10 que nos acompanha desde a estreia. Em São Paulo, estamos na Caipirona, Cruzeiro do Sul, Eduvale, Interativa, Objetiva, Rádio Ônibus e Saudades FM. Em Minas, na Alvorada, Candeias e Nova Interativa. Em Santa Catarina, somos transmitidos pela Lontras FM. No Paraná, pela Abateá, Clube I87. No Rio Grande do Sul, pelas rádios Cidade, Planalto, Top V e Transporte. No Mato Grosso, somos ouvidos na 105 FM e na Stereo One. Em Goiás, nas ondas da Minha FM. Também estamos em Brasília, na rádio Divulga Caminhoneiros. Na Bahia, temos a parceria com a Medonho FM. No Amazonas, com a Som Cidade. E a Mega FM de Bela Vista, transmite o programa no Paraguai e Mato Grosso do Sul. Para fechar com chave de ouro, mandamos um abraço especial para cada um dos colaboradores da indústria de autopeças Dana, a nossa apoiadora desde 2015. Em meu nome, Eric Facioli, do produtor Lucas Andrade e do editor Douglas Cavallari, desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo 2024. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer, Álvaros e Victor Heinz. Na hora da manutenção, fique com a qualidade e segurança dessa trinca de ases em componentes para transmissão, suspensão, direção e motor. E quem é do trecho já sabe, para rodar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.